Oi gente, tudo bem com vocês? Acabei de voltar da Bisa, mas claro, eu filmei, então o vídeo vai estar aqui nos cards, quer dizer, aqui nos cards, quer dizer, aqui nos cards, aqui nos cards, aí você vê, Tito, a gente foi na Bisa, e o vídeo que a gente estava indo, vai estar aqui nos cards também. Ok, certo, agora a gente está voltando, e para quem não viu aquele vídeo que a minha irmãzinha andando de bicicleta, todos os vídeos que tem na nossa, 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 como que é o nome? Na nossa, na nossa partinha de YouTube, que tem um monte de vídeo nosso, são rotinas muito, é, abusadas, que a gente anda muito, a gente corre, ó, tá dentro do carro. O tripé, não é um tripé, né, a gente botou aqui, ó, um negocinho, ó, do bolsinho, carro, opa, olha gente, a gente está indo pra, 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 pra casa, tudo bem. É um dos primeiros vídeos, gente, esse, muitos vídeos já aconteceram, eu já tenho bastante vídeos, como vocês sabem, né, que eu já tenho, ó, gente, eu quero oferecer pra vocês, Se vocês querem ir no canal do Milu, o canal do Milu é o canal do que? Primo, é o canal do meu primo, sabia? Ele é meu primo, então, vai lá no, Isabela, cala a boca, vai lá no canal do Milu, e a foto dele vai estar aqui nos cartas, pingue pongue, pingue pongue, então, já se inscreva no canal, clique em sininho de notificações, Então, quando a gente chegar lá, a gente vai, se ver, é, gente, pra quem não conhece meu, o, 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 canal, o nome dele é, 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 gente, quando a gente chegar, a gente avisa, Gente, eu vou conversar um pouco com vocês E quando a gente chegar, a gente se vê Então gente, ele vai ser rápido Mas a gente vai conversar um pouco ainda Então, o Youtube Eu tenho no Youtube Quando eu parei primeiro Eu pensei que foi colocar e fazer cada vídeo legal Eu sou novata Eu sou novata, muito Novata, novata E eu também queria apresentar pra vocês A minha irmã que também está fazendo vídeo comigo Vem Isabela Isabela Dá oi pessoal Tô gravando Oi pessoal Gente, essa é a Isabela Pra quem não conhece, é minha irmãzinha Que linda Gente, eu vou te pegar pra mim Mas ela já é linda Vem Isabela Eu vou gravar comigo Fala Como que eu sou Isabela 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 Olha que Pumita Gente Olha que A bonita Aversário Gente, agora a gente não vai dar tchau Você acha que acabou? Não Não Vem aqui É um segredo Gente Como que eu quis Mostrar o dia lindo que está ali fora Alguém vem comigo Olha que dia lindo Gente Que dia lindo que é esse Ó Olha que árvore bonita Gente, esse dia não está lindo? Não Tem tantas pessoas Nossa Gente de Deus Esse Está filmando tudo aí A rua Sim Olha que lindo que está Então Eu só queria Entrar Esse Mas O vídeo novo Já vai Encerrando Por aí Então Acho que é só Gente Está uma cala Então Vai aqui Embaixo A Isabela Está aqui Isabela 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 Esse aqui A gente está dentro O carro Ele treme A gente já está chegando Em casa E a gente vai filmar A rua Dino Para vocês Verem Quanto Sol 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 Gente Olha cada Sol Vai passar Lá E eu quero Vamos ver Gente Ô Vão Eu A policial Pega Quando O que A policial A policial Pega Quando Ouvir Essa Música A policial Ela pega Nada Ela não está Ouvir A música Lá Fora A policial Quando Ela passa Ela pega Ela só pega Ela só pega Quando está Muito alto Nossa Gente É muito divertido E se ela ouvir A música É baixinho Ela pega Ouvir Tem um Prendrive Aqui Embaixo Vô Prendrive Vô Olha lá O Prendrive Ela chuga Vem Vamos Prendrive Aqui Embaixo Tá Vão Aqui Olha Aos Três Então Gente Olha Vê o que está Com a praia Não sei Eu estou sempre A praia Vê o que está Com a praia Tem que ser Igual Ele Eu não Delejei O carro Socorro Eu sinto Feijado A gente Acabou de sair De uma maravilha Gente Olha Gente Olha Eu vou deixar Gravando Por Cante Gente Se vocês estão Vendo Como o dia Está lindo Não falei Que o dia Estava sol Demais Para minha Pele Gente Esse sol Está tão lindo Esse negócio De fazer Não é para A pele Tocar Não é para Você Você Vocês A gente está Assistindo Gente Olha Isabela Quer trocar de lado Que eu quero mostrar O dia lindo Desse ali Esse daí Está mais bonito Aquele ali não Esse daqui Tem mais alegre Não Tá Vou começar Olha Gente Agora Vamos assistindo Não Não Desliga O celular Vai Assistir O circo É